Música 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 Olá, meu nome é Asif Yusuf Sofie, General Security to KSSY JNK UT. KSSY Kisan Sharmik Surakshah Yojna, que é o programa que nós estamos indo no Kishmir, no India, que está indo agora. Nós temos um programa hoje em que nós estamos colocando um programa em que nós somos os quehamos, os quehamos, os quehamos, 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 a E aí E aí E aí E aí